Música de Abertura 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 Hoje estamos indo no Dollar Tree, que é uma loja de um dólar, tipo loja de 1,99 no Brasil, né? E E... Se você sair do carro, você nunca o solta. Tchau! Olha gente, já começou com um bagulho engraçado. Eles estão vendendo steak por 1 dólar. Ele compra steak por 1,99. Não sei, será que eu compro e vejo se é bom? Nath, nós devemos comprar e fazer um vídeo. Estamos entrando aqui. E tem muita coisa, tem bambolê, tem bola. Tem um monte de coisa. Tem os negócios de colocar coisas. Tem óculos. Tem semente. Tem, ó, geléia. Mas tem peanut butter, você não quer peanut butter? Por que? Ketchup, mostarda. Tem batatinha de 1 dólar. Tem papel de presente. Tem... Nath, para Halloween! Nós podemos comprar isso. Tem coisa de Halloween, gente. Porque o Halloween também... Você sabe isso? Você quer comprar? Não. Vamos comprar, Nath, para Halloween. Tem um monte de coisa de Halloween. Olha que legal. Eu acho que eu vou comprar uns negócios para Halloween. Para pôr lá na minha casa, no meu apartamento. Olha, gente, que legal. Tem uma abóbora, tem adesivo. Ó, tem uns negócios muito legal. Muito legal mesmo. Nath, vamos comprar, vamos comprar. O que você quer decorar o apartamento? Aham. Vai ser divertido. Tem uns negócios de... Umas balas de abóbora. Muito legal, né? Gostei. Aqui, gente, tem uns... Cartões. E é tudo... Não, é menos de 1 dólar. Dois por 1 dólar. E é bonitinho. Tem umas mensagens, ó. Espero que nós sejamos amigos para sempre. Espero que nós sejamos amigos para sempre. Olha que legal, olha que lindo. Posso mandar para alguns amigos. E alguns, tenha um maravilhoso dia. Legal, né? Pode já comprar para mandar para as pessoas. Ó, tem para bebê. Welcome, little baby boy. Tem para... Tem de obrigado. Tem de... Coisa de... Enxoval. Não, sei lá, de bebê. É... Aniversário. Um monte de coisa legal, né? E aqui atrás tem coisa de festa. É... Prato de plástico. Nossa, a menina ali atrás estava me olhando com uma cara. Tem... Garfinho. É... Colher. É... Coisa de festa, né? Ó, olha que legal. Copo de plástico. Nossa, tipo... Porque lá no Japão também tem loja de 1,99. Mas não é assim. É bem diferente, né? Mas o do Japão também é bem legal. Coisa de presente. Tem... Olha, tem... Um brulho para presente. Saquinho de presente. Aqui ó. Happy birthday. Legal, né? Happy birthday. Happy birthday. Gente, aqui tem coisa de cozinha, ó. Tem uns negócios. Um monte de coisa para misturar, né? E tipo, pelo que eu tô vendo, não parece tipo porcaria. Tipo, igual coisas assim do 1,99 do Brasil. Você quer isso? Não, eu não quero isso. Até parece bonzinho. E tem uns copos legais aqui também, ó. Copo, 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 copo. Olha, tem muggy. O que? Eu quero um mug. Um muggy? Um mug. Não, o que você chama em português? Um muggy. O que? Nossa, ele tá rindo na minha cara porque eu falei muggy. Neste, olha isso daqui, gente. Copo da Coca-Cola tá R$0.59. Baratinho. Nossa, tem tanta coisa legal aqui, eu quero vim mais vezes aqui. Os copos. Gente, tem muita coisa aqui mesmo, bem legal. Uma sacola isotérmica. Por um dólar, meu. Termopad. Isotérmica? Você conhece isotérmica? Sim. É, é isotérmica. Você pode comprar isso, não? Ó, coisa pra... É tipo, pra prender, pra fechar o... Os negócios que você abre na cozinha, né? Que mais? Que mais? Olha! Deixa eu mostrar. Um negócio do Star Wars, tipo, pra colocar na mesa, sabe? Aí você põe o prato em cima. Legal, né? Bem nerd. Olha que legal, gente. É um coaster de... Um... De... Umzinha. Eu gostei, eu vou querer um. E tem... Nesh, we need that. Tem... Esse negócio aqui, ó. É um... Eu não sei o nome. Luva, é. Luva de coisa. E tem mais copos legais. Olha! Coisa pra... Pipoca. Legal, né? Pipoca. 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 Muita coisa legal, gente. Ó. Tem ziplock também. Legal, legal. Tem produto de limpeza ali atrás também. Gente, achei coisa de cabelo. Shampoo de... Melão. Olha! É melão. Olha, gente. É... É... Body... Body wash do Minion. Spider-Man. Do... Tartarugas Ninja. Aqui. Gel de cabelo. Olha, também tem... É um dólar? Uhum. Tem... Tem... Tindura de cabelo por um dólar, meu. É muito barato. Mas eu teria medo de usar. Acho que eu não confiaria, não. Não sei. Ó, coisa pra dar volume no cabelo. Tem um monte de coisa. Spray de cabelo. Bath salt, né? Você viu? Tem um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa, gente. Tem... Sabonete pra mão. Tem... É, gente. Eu quero um espelho, né? Mas só que... Esse daqui que eu achei muito pequeno. Ó, tem coisa de cabelo. Muito legal, né? Ó, tem mais. É, shampoo pra homem. Tem... Gente, tem até remédio. Pra dores musculares. Muita vitamina. Nossa, tem até remédio. É, tipo, pra dar energia. Olha, tem um absorvente. É... OB. Eles tem até... O negócio pra ver se você tá grávido ou não. Por um dólar. Não. Nossa, gente. Tô pasma, meu. No Japão não vende essas coisas. É, tipo, sabe? De ver se tá grávido ou não. De teste de gravidez. Nossa, gente. Tô pasma. Qual que eu achei? É um negócio de fazer teste de drogas. Se você usou... Usou maconha ou não, meu. Tipo, você mija num negócio e vê se... Testa se você usou maconha. Nossa, meu. Nunca tinha visto isso. Nem sei se existe no Brasil. Que engraçado, né? Tem cada coisa. Gente, achei maquiagem também. E tem... E tem... Unhas postiças. É... Tratamento pra... Os lábios. Não sei. É... Uma caneta pra fazer as unhas. Tem... Curvex. Tem... Tem base. Tem... Batom. Tem bolsinha pra maquiagem. Tem... Tem sombra. Tem... Tem de tudo, meu. Nossa, mas sabe o que é engraçado? É que essa marca aqui vende no Japão... Caro. Tipo uns quinhentos ienes. Oitocentos ienes. E aqui tá vendendo por um dólar, mano. Não faz muito sentido. Aqui tem, ó... É... Nossa, eu esqueço como que fala as coisas em português. É... Esmalte. Esmalte. Legal, né, gente? Tem... Nossa, tem tanta coisa. Não vai dar pra mostrar tudo, eu acho. Tem... Vela. De cheiro, sabe? Tipo... Não é incenso. É tipo vela aromatizante. Tem pente de cabelo. Olha, gente. Pente legal. Espelho. É, vou precisar pegar depois. Vou mostrar pra vocês. Olha quanta coisa de colocar no cabelo. Que legal. Tudo um dólar. Tudo um dólar. Meia. Tem... Nossa. Porta-retrato. Acho que vou pegar um porta-retrato. Nossa, meu. Tem de tudo aqui, gente. Tem coisa pra beber. Tem flores. Legal, né? Vamos ver o que que tem aqui. Aqui tem... Nossa, tem o bebê chorando. Tem... Comida de cachorro. Tem... Pilhas. Tem... Tem... Nossa, tem... Cabide. Tem durador e coisa de... Opa. O que é isso? O que é isso? Tem durador e coisa de... Opa. Tem durador e coisa de... Opa. O que é isso? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Gente, a parte de comida, meu. Tem chocolate. Esses Kittles eu gosto muito. Tem muito. Vou pegar um. Tem... Olha, peanuts. Tem amendoim. Tem amendoim. Opa. 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 Tem muita coisa, gente. M&M. M&M. Tem... Caramba. Eu sei isso. Meu pai me comprou quando eu fui à América. Esse aqui é muito bom, gente. Você gosta? Tem duas. Sim, eu gosto. Nossa, tem muita coisa, meu. Tem bala. Tem batatinha. Twix. Muita coisa. Tem até congelado, meu. Olha isso. Tem sorvete, velho. Tem sorvete. Tem... Tem... É... Não sei o nome. Tipo, pra... Como que fala? Tipo, chicken wings. Tem brócoli. Frozen. Aqui, gente. O... O steak de um dólar. Steak de um dólar. Olha, gente. Será que é bom? Será que eu compro? Hahaha. Tem peixe. Tem de tudo. Olha, hambúrguer. Olha, tem salsicha de um dólar. Nossa, tem queijo de um dólar, gente. Tem de tudo. Olha, tem água. Tem suco. Tem brinquedo. Nossa, tem livros, gente. Tem de tudo. Meu, como eles conseguem vender tudo isso por... Eu não sei. Como eles conseguem vender tudo isso só por um dólar, velho? É um peixe, né? Não é um peixe. Olha. É um tipo de peixe, eu acho. Nossa, gente. Por que você tem um tipo de peixe em sua família? Nossa, meu. Não topasma, velho. Olha. Não sei. É coisa de pintar do Mickey. Olha que legal. Meu, como isso é possível? Tipo... Eles vendem tudo isso por um dólar, meu. Olha, tem coisa de pintar. Posterboard. Tem coisa de estudos. Tem caneta. É, acho que é isso. Eu acho que mostrei quase tudo. Olha, tem skate de dedo, gente. Que saudade disso. Tem mais doce. Olha, pirulito. Nossa, mano. Legal, né? Mas, assim, como é... Ó. Tem... Puzzle. Quebra-cabeça. Nossa, sabe? As vezes eu não lembro da palavra em português. Nossa, acho que é isso. Acho que é tudo que eu mostrei. Nossa, que legal, meu. Eu vou encerrar o vídeo porque tá muito longo, eu acho. Mas espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.